Sendozido as pedras para os meus sonhos de vida Mas ainda há fortaleza em meu distintivo Soldado de chumbo fundido entre abstrações e labirinto De sal a sol lanço-me a terra sem a obrigação da semente Sem que haja no ventre a sina de florescer Como um velho capitão que não abandona o navio naufragado Tenho cultivado arco-íris sobre o mesmo céu que me chove nas balas Acariciando o chão para a minha colheita de naufragos